E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Diego Poncel para mais um vídeo de ZBrush. E hoje nós vamos ver como fazer o sketch dessa criatura aí, utilizando Zspheres e ZSketch. O ZSketch é uma adição às Zspheres muito legal que permite a criação de formas com total liberdade, sem depender de uma estrutura hierárquica, assim como a Zspheres depende, ele tem uma estrutura hierárquica, e o ZSketch, por sua vez, já permite uma criação mais livre. Então vamos fazer aí com os dois, primeiro com a Zspheres para ter uma base, uma estruturazinha base, fazer as perninhas ali, e o ZSketch para preencher, para dar volume, explorar as formas, certo? Quem quiser saber mais a respeito de Zspheres e usar na criação de personagens, o link está aparecendo aí do meu mini curso gratuito de modelagem de personagem, e tem também meu curso de personagem no ZBrush, volume 1 de modelagem, volume 2 de textura, que o link está aparecendo aí também. E quero agradecer a todos os membros lá do Grupo das Aulas no Facebook, que recentemente aí passamos dos mil membros, o link está aí na descrição, e vamos para a aula de hoje. Bom, vamos começar pegando a Zspheres, vindo aqui no Tool, clicando na caixinha, selecionando a Zspheres, clique e arrasta para desenhar, T, ou botão Edit, para entrar no modo de edição, X para ligar a simetria, vamos clicar aqui na caixinha, pegar o Match CapGray, e aqui a gente vai desenhar uma basezinha, a basezinha da criatura. Vamos pegar aqui. Ah, e tem um pouquinho de Zmodeler também, para a gente fazer a variação das formas aí da superfície da criatura, para dar aquele efeito em cima, para não ficar tudo lisinho. Aqui com o Draw a gente cria as bases, né, então eu puxei uma aqui para frente, uma para trás, e duas basezinhas aqui para as pernas. Vamos aqui em Move, ou W, para mover, clique e arrasta, Q para voltar para o Draw, clique e arrasta para desenhar, aqui W para o Move novamente, e vamos puxar essas Zspheres aqui, aí, aqui, vamos apertar Q para voltar para o Draw, desenho aqui, desenho aqui, outra aqui, outra aqui, W para mover, clique e arrasta, arrasta aqui para baixo, para baixo, para baixo, estou fazendo sem referência, só para poder mostrar aí as técnicas, tá, mas legal sempre pegar referência aí para fazer os personagens, os modelos, então aqui a gente vai puxando para dar o formato aí, aproximado, ligar o Floor para ver aqui se está certinho, as duas aí, aqui de frente se está legal a silhueta, deixa que dá para puxar mais para cá, e mais para cá, isso daqui para cá, isso para cá, é para alterar a escala, vou deixar fininho aqui, fininho, opa, pegando Zspher, não no link, aí, deixa fininho, e aqui está legal, só uma basezinha mesmo, só vou apertar aqui, é para ver no Scale de novo, para a gente afinar, isso aqui, porque a gente só vai precisar de uma estruturazinha, de uma base, para o ZSketch, se quiser trabalhar melhor essa etapa da ZSphere, também não tem problema, aqui já, vai ser o suficiente para a gente, e está beleza, então, nós vamos ativar o ZSketch, apertando Shift A, quando ele mudar as cores da ZSphere, é porque já está no modo do ZSketch, que é aqui, no Tool, ZSketch, Edit Sketch, é a mesma coisa do Shift A, beleza, Estando no modo ZSketch, aqui, os pincéis já vão mudar, quando a gente vem aqui em Draw, ó, já vão ter aqui os brushes, referentes ao ZSketch, o Sketch, ele faz, o Sketch 1 ali, ele vai criar, em cima, da superfície, daqui de onde a gente passar, tanto da ZSphere, como do próprio ZSketch, então é só desenhar, para adicionar volume, apertando Shift, ele vai dar Smooth, e é bem legal, para poder suavizar as pinceladas, e apertando Alt, a gente deleta, precisar deletar, só segurar o Alt, desenhar, só passar em cima, e Smooth, só segurar o Shift, certo? Então, vamos fazer alguma coisinha aqui, dar um volume, para essa criatura, vou dar uma aceleradinha, no vídeo, para não ficar muito comprido, e depois, se terminar essa etapa, aí eu volto. e aí, e aí, Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E aqui a gente tem o controle da resolução, no Resolution, porque aqui apertando o A para ter o Preview, dá para ver que a malha é bem parecida com a do Dynamesh. Então tem o mesmo sistema de resolução e aqui a gente vai deixar o 128 mesmo para testar, porque não está nem tão low poly nem tão high poly, que é o ideal para o que a gente vai fazer para dar aquele efeito na superfície. O que a gente tem que alterar aqui que vai deixar a coisa mais interessante é o atributo do PolishSurface, que aí sim ele vai modificar bastante a malha. Então vamos aqui apertar, vou apertar não, vou colocar aqui 1, Enter e aí a gente tem que atualizar aqui, apertar A de novo e A de novo. Olha como já mudou completamente aí que ele cria polyloops em volta dos polygroups, então isso aqui vai dar o efeito legal. A gente só vai precisar aqui alterar o border para diminuir a quantidade de loops em volta dos polygroups. Então aqui em border nós vamos colocar 2, aperta A, aperta de novo e já diminuiu. Então nós vamos testar com isso daqui para ver como é que fica. Já feita a configuração, vamos apertar Make Unified Skin. Quando a gente aperta isso ele já vai vir aqui, em Tool, já vai criar outro aqui para a gente, que é com o prefixo Skin. Assim, esse aqui continua sendo o Z-Sketch, e esse daqui agora se apertar A não acontece nada, já é a malha poligonal. O que a gente tem que fazer aqui é só apertar o X para ativar simetria novamente, beleza? Então aqui nós vamos partir para o Z-Modeler, que é o sistema de modelagem poligonal, para fazer o efeito aí na superfície. E é muito simples, o que a gente tem que fazer é primeiro pegar o Z-Modeler, apertar B, vem aqui, Z-Modeler, apontar para a face, que no caso é o que a gente vai editar, apertar espaço, escolher a ação, no caso vamos dar um extrude, escolher o alvo Poligroup All, tudo que for o Poligroup que a gente clicar, e agora é só apontar para a face, clicar e arrastar, para levar isso aqui para dentro. Não precisa ser muito, mas também não precisa ser pouquinho, então vamos pegar aqui um meio termo, para ficar bacana. E a gente vai testar, tirar o Poliframe aqui, olha como ele já cria bastante variação na forma, simplesmente fazendo isso. E aí a gente aperta o D para ver com o Dynamic Subdive, que é o Smoothie do ZBrush, sem precisar adicionar subdivisões na malha. Então fica um modelo bem cheio de detalhe na superfície, sem precisar fazer muita coisa, só pela característica do Z-Sketch. Então essa técnica aqui é bem legal para fazer sketches dessa forma, que é bem rápido, simples e dá um resultado bem bacana. Então vamos ligar aqui a perspectiva, o chão, para a gente ver. E aqui dá para trabalhar bastante coisa, então por exemplo, se quiser colocar uns olhinhos aqui, apertar B, vamos pegar o Insert Sphere, clica e arrasta, para adicionar. Ctrl, clica e arrasta para limpar. Se quiser colocar alguns detalhes aí de superfície, rapidinho, a gente pode vir aqui no Surface, Noise, que a gente navega da mesma forma do Canvas, Noise Scale, vou aumentar isso aqui. e aqui a gente regula na curva o estilo do detalhe. Ok. E prontinho. Agora vamos fazer um testezinho de render. Vamos aqui em Render, Properties, ligar o AO. Vamos jogar a luz aqui um pouquinho para o lado, para dar uma sombrinha aqui de lado. BPR, para renderizar. E vamos ver como é que fica. É legal. Vamos só aqui em BPR Shadow, aumentar aqui o ângulo, aumentar aqui a quantidade de raios. Aí, legal. Só aumentar aqui a grade, Nidral, Grade Size, para poder capturar toda a sombra ali. Bacana. Agora, finalizada aí a modelagem, vamos fazer os testezinhos aí com materiais, coisa bem básica, para a gente dar uma trabalhada melhor nesse modelo. Então, vamos aqui em Geometry, eu vou aqui em Dynamic Subdiv, Apply, para ele transformar o que era preview em subdivisões mesmo. Então, agora, essa malha está com os três níveis, a gente pode vir para o nível mais baixo, pode voltar para o nível mais alto, não é só preview. Isso é legal para a gente aplicar os materiais aqui. E como está dividido em polygroups, vai ser bem tranquilo da gente aplicar os materiais. Então, primeiro, vai ser bem básico, só para a gente dar uma diferenciada aí. Eu vou explicar essa questão de materiais, bem mais profundamente, detalhadamente, no meu próximo curso, que é o ZBrush Biomech, que já está em produção, e tem previsão para sair ainda nesse primeiro semestre de 2017. Estou correndo para caramba para poder entregar isso aí. Mas, demora um pouco, porque eu não quero abrir mão da qualidade por questão de tempo. Então, vamos lá. Aqui, nós vamos pegar o Toy Plastic. Então, vamos pegar esse material. Vamos aplicar ele em todo o modelo. Então, vem aqui, M, Color, Fill Object. Pronto, já está aplicado. Aqui, no Subtool, já está ligado o polypaint. Então, se a gente mudar aqui, por exemplo, para outro material, não vai acontecer nada. Mesmo estando com outro material aqui, o Toy Plastic já está aplicado a ele. Só ir lá em Fill Object, e Color, Fill Object, estando com M aqui. Então, já está aplicado. Para quem tem muita gente que tem dúvida aí de como aplicar, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos pegar aquele polygroup, entre os polygroups, Shift, Ctrl, clica para isolar. E isso aqui, a gente vai colocar um material mais fosco para dar uma diferenciada aí. Então, vamos pegar o Basic Material mesmo. Vamos pegar ele aqui. O que é que tem que fazer? Color, Fill Object. Está aplicado. Shift, Ctrl, clica fora para voltar. Desligar o polyframe aqui. Então, agora, já está com dois materiais no mesmo modelo. Vamos lá. Vamos pegar aqui, e só dar uma editada aqui rapidinha, em Modifiers, do Basic Material, para a gente colocar uma coisinha mais escura. Então, a gente vai pegar aqui o Colorize Diffuse, e aumentar isso aqui. Por quê? Porque aqui no Diffuse já está preto. Então, se a gente coloca aqui para colorir o Diffuse, ele vai colorir com a cor que estiver aqui. Certo? E aí vai dar esse efeito, essa diferença aí. Bacana. E se quiser dar uma trabalhadinha a mais no Toy Plastic, é só pegar ele aqui de novo. Toy Plastic. E aqui, por exemplo, reflexão, aqui no Reflectivity. só que aí, a gente tem que colocar algo para ele refletir aqui. Então, vou colocar isso aqui, por exemplo. Ou esse daqui. só que a gente vai diminuir esse reflexo para não ficar tão cromado assim. Diminui um pouco. E aqui, não vou aumentar só para vocês verem para que serve essa curva aqui do Reflective. Aqui, ele está fazendo o seguinte, o reflexo fica mais onde estiver plano na nossa direção, na direção da câmera. E o legal é fazer um efeito Fresnel ao contrário disso, para o que estiver mais inclinado aqui, com maior ângulo em relação à câmera, ficar mais reflexivo. Então, a gente vai inverter essa curva aqui. Pega, leva para lá e aqui, para cá. Vamos regular para ter um pouquinho, mas não ter tanto. Para não ficar tão cromado. Aqui, a gente diminui. Aí, ter o Toy Plastic com um pouquinho de reflexão aí, com efeito Fresnel, vai ficar bacana. Vamos só colocar aqui outro material para os olhos. E para os olhos, nós vamos colocar aqui o Jelly Bean. Color, Fill Object. E vamos aqui, Difuse, vamos pegar o vermelho, e Colorize Difuse. Shift, Ctrl, clica fora para voltar. E está pronto. Vamos fazer o renderzinho, BPR. Prontinho. Está aí um Sketch, bem rápido, com ZSphere, ZSketch, ZModeler, um pouquinho ali de Insert Sphere, e um pouquinho de materiais também. Bom, espero que vocês tenham gostado, que seja bastante útil. Todos os links estão aí na descrição. Se não for inscrito do canal ainda, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Se possível, dá um like, uma compartilhada. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho